Dois cenários parecem como sendo os mais viáveis. O primeiro que é de termos uma Câmara de Representantes que possa vir a ser democrata. Até porque, os dados que nós temos, é de que há mais jovens a votar, temos o dobro dos jovens a votar, temos mais de 15% de hispânicos a votar, houve um grande movimento também das mulheres, pode-se fazer aqui história em termos inclusivamente de governadoras mulheres pela primeira vez em Estados, negras também e, portanto, com uma grande pressão das várias minorias que foram atacadas por Trump nestes últimos anos. Se isso acontecer, de fato, nós teremos um grande sinal, estará a ser dado um grande sinal a Trump para que possa conter-se nas suas políticas de protecionismo, nas suas políticas de ataque a estas maiorias e, de fato, que possa haver uma maior aproximação com este bloco europeu. Se houver uma vitória de Trump, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado, aí o que provavelmente será, obviamente, um reforço do seu poder. O que para a União Europeia seria, mais uma vez, um momento triste, uma vez que a nossa história tem sido uma história de relações transatlânticas em que nós temos estes dois polos União Europeia e Estados Unidos da América e Canadá a lutarem pela defesa dos direitos humanos, dos direitos inclusivamente dos trabalhadores, a proteção das minorias, etc., e em que nos últimos anos, com este discurso mais isolacionista de Trump, a União Europeia se tem visto sozinha a lidar com estas questões.